A CIDADE NO BRASIL deixam um prédio a ser pra fazer ... Prédio devagarzinho assim ó Creel 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 Zillion Um animal é foda Vou lá no alférego, então, vou fazer a morte. Alférego. Pronto. Uma. Dois. Pronto. Mulher de graça neando. Quer dizer, como é encalheador que eu ia para fricôs. Vinha. Vai. Trata, 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 trata. Tira, João! Tira, João! Levou da camisa, João! Aperta aí, João! Aí, não cabe no pelado! Aí, vai, 25! De meia! Vai, vai, vai! Aê, aê! Fica cá, não fica cá! ... Pireu 10 gramas, galera! Pireu 10 gramas... Não, Cielo, agora sim! Vai pegar um crespo... Nossa, você faz tão pequeno, cara. Vixe, chegou ao queimou o queimou. Que bom, vai para rápido. Vai para rápido. Vai para rápido. Põe uma briga aqui para fazer um filme. Vai para o filme. Vai para o filme. Deixa o farol acerto. Fica aí com a luz. Dá luz para nós. Deixa o farol acerto, cara. Aquele que vê um sacto lá. Ai, tá sem vergonha aí. Aí, eu tambem. Então, faça o travail. Né, não. Não, tá difícil, né? Não, não. A verdade é a briga, vou lá, procurar. Mentira! o rio o rio o rio o rio o que eu acho que o rio o rio o rio Eita! Eita! Cuidado! Como o caralho? Eita! 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 Eita!